Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho trazendo para vocês o passo a passo dessa linda flor utilizando bordado em inglês, fica bem delicada, um charme e se vocês querem aprender o passo a passo fica aqui comigo e vamos lá Bom meus amores, vamos estar precisando de bordado em inglês, tá? Esse meu aqui tem uns detalhes em azul, eu vou estar precisando de 25 centímetros de bordado em inglês então vou estar medindo aqui ó, 25 centímetros, 25 centímetros e vou cortar Pronto 25 centímetros, vou precisar de agulha e linha Eu vou estar dobrando essa parte aqui ó, para trás Essa pontinha só apenas Vou dobrar ó, assim Vou deixar um centímetro aqui de distância ou meio centímetro, tá? Vou deixar mais ou menos, quase um, esse pontinho aqui e vou vir alinhavando Ó, não precisa ser a linha muito pequenininho não, tá? Aí eu venho dobrando ó, a pontinha E venho alinhavando, bem na pontinha mesmo, tá? E novamente, venho dobrando a ponta E vou alinhavando Isso até o finalzinho, tá gente? Já tô chegando aqui no finalzinho, meus amores Ó E vou deixar mais ou menos um centímetro de distância também Ó, já tá toda alinhavado A parte de trás como é que vai ficar Aqui eu posso cortar a linha assim ó, deixando a sobra para depois estar amarrando, tá? Aí vou vir com outro pedaço de linha E vou pelo lado da frente Vou juntar ponta com ponta O avesso vai ficar para fora, tá? Porque deixei um centímetro de distância de cada lado Porque agora a gente vai estar costurando Essa parte aqui Então eu deixo bem certinha E venho, ó, costurando Aqui o alinhavar pode ser bem pequenininho, tá? Que é para ficar bem fechadinho Agora eu arremato aqui em cima com Dois nozinhos Dei um doido Dois nozinhos Agora eu posso estar Cortando a linha Ó, como ficou costuradinho Bem certinho Vou pegar A ponta da linha e o nozinho, ó E vou puxar Apenas isso Puxei Dou três nozinhos, tá? Ó, dei um Dois E Três nozinhos Agora eu só Cortar a linha Ó, meus amores Como é que vai ficar O lado da frente Agora eu vou vir com Agulha e linha novamente Ó Vou estar pegando Uma pérola E vou costurar Aqui no meio Então eu vou vir Pela parte de trás Pegando a pontinha Do tecido Do Portado inglês E vou colocar a pérola E pego o outro lado Da ponta Bem na pontinha Ó Aí eu costuro Pegando a pontinha Do tecido E passo por dentro Da Da pérola Umas três vezes Tá, meus amores? Eu vou passando Por dentro E pegando a pontinha Do tecido Puxo bem Ó Vejo que tá Bem firme Aí agora Eu posso arrematar Aqui atrás, tá? Ó Arremato com Dois nozinhos Pronto E está pronta A nossa florzinha Bem fácil Essa flor E pode ser usada Pra diversas coisas Tanto pra tiada Quanto pra tá aplicando Em tecido Decoração Várias e várias coisas Ó, meus amores Como ficou linda Espero muito Que vocês tenham gostado Desse passo a passo Se gostou, gente Não esquece De tá deixando Aquele like, tá? Que isso me ajuda Bastante E de compartilhar O vídeo também, tá? Isso me ajuda muito É isso E até o próximo Passo a passo Aqui no canal Meus amores Beijo Tchau 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 Tchau